Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Meus amigos, eu joguei o jogo Enchanted Portals e nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês, falar pra vocês o que eu achei do jogo. Eu recebi uma beta que ainda não tá completa, só pude jogar apenas uma fase, mas deu pra ver como que tá a jogabilidade do jogo, o design, quase tudo sobre o jogo na verdade. Então bora lá trocar uma ideia, mas antes, deixa o like aí no começo do vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você for novo, que ajuda bastante mesmo, beleza? Bom, antes de tudo galera, deixa eu avisar vocês que amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou poder disponibilizar pra vocês uma gameplay onde eu joguei o Enchanted Portals. Então se caso o YouTube não te notificar, entra no canal aqui às 5 horas da tarde, amanhã, sexta-feira, pra você assistir a gameplay que tá bem legal, cara. E eu gostei bastante do jogo, mas ao longo desse vídeo aqui eu vou contar pra vocês os detalhes, o que precisa melhorar ainda no jogo, o que eu gostei, o que eu não gostei, então bora lá. Infelizmente hoje, nesse vídeo aqui, eu não posso contar pra vocês tudo sobre o jogo, por causa de embargo, mas eu vou contar pra vocês a minha experiência como jogador. Então vamos lá galera, eu joguei uma fase que é muito famosa no jogo, é uma das mais importantes, e ela tem um design bem legal, Porém, eu achei que a dificuldade do jogo não tá tão difícil assim. Logo no começo do jogo, você pode escolher a dificuldade entre fácil, normal e difícil. Nessa beta que eu recebi, não dá pra escolher o mais difícil, só o fácil e o normal. Lógico que eu joguei no normal, mas mesmo assim eu não achei o jogo difícil. Fora que o personagem, ele tem um estilo de vida diferente do Cuphead, onde você precisa levar diversos danos pra poder morrer. E na minha opinião, cara, eu acho que esse é o grande ponto negativo que o jogo tem. Se o jogo fosse mais difícil, tudo bem, mas o jogo não tá tão difícil assim, e você tem uma quantidade enorme de vida, isso acaba deixando o jogo um pouco chato, ou então muito fácil, o que acaba não seguindo a mesma pegada do Cuphead. Se eles queriam trazer pra gente um jogo que fosse realmente parecido com o Cuphead, desde a sua jogabilidade, o gráfico, eu acho que eles também deveriam seguir a dificuldade do jogo. Porque o Cuphead é um jogo relativamente difícil, e o Enchanted Portals já não está seguindo esse mesmo caminho. Ainda mais por esse ponto das vidas. Mas até aí tudo bem, galera, o jogo ainda não foi lançado, não tem uma data de lançamento pra mídia digital. Enquanto eu tava editando esse vídeo, rapaziada, eu recebi a data de lançamento do jogo, que a mídia física será lançada no dia 28 de setembro, e a mídia digital será lançada no dia 6 de setembro. Mas fora essa parte da dificuldade do jogo, a jogabilidade tá bem legal, galera. As animações não estão tão bem fluídas, igual no Cuphead, mas estão bem legais, dá pra jogar, se divertir de boa. O jogo já vai vindo no seu lançamento com legendas em português, o jogo tem cutscene. Essa beta que eu joguei também dá pra jogar com dois personagens. No vídeo que eu gravei eu mostro um pouco sobre isso, que a gente tem a possibilidade de jogar com o Bob e com a Penny, que é o garotinho e a menina, né? Já o visual do jogo, galera, tá basicamente igual ao Cuphead. A fase que eu pude testar tá bem completinha, tem vários efeitos visuais na fase. E assim, no geral, o jogo tá bem legal, galera. Como eu pude testar apenas uma fase, eu não consegui ver se a gente vai poder andar pelo mapa, igual a gente tem no Cuphead, ou se o jogo vai ser por fases. Mas, de qualquer forma, o jogo tá ficando bem interessante, eu tô ansioso demais pra poder testar a versão completa do jogo. E, gente, lembrando que amanhã, às 5 horas da tarde, vai sair um vídeo aqui no canal pra vocês, jogando a beta do jogo, tá joia? Então não percam, já coloca aí no alarme do seu celular, se caso o YouTube não notificar. E, é claro, não esquece de deixar o like nesse vídeo, assim o YouTube vê que você tá gostando do canal e recomenda os vídeos pra você e pra mais pessoas. Tá joia, galera? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau! Espero vocês amanhã, hein?